Pessoal, tudo bem com vocês? Aqui tá tudo na paz, espero que com vocês estão tudo na paz também E se não estiver, logo logo vai estar, com a fé em Deus Bom pessoal, hoje eu vou fazer um cuscuz de puba extraído do aipim Tem gente que chama macaxeira, mas é da puba extraído do aipim Pra isso a gente vai precisar de 50 gramas de coco ralado, mais coco, dividir o meio, tá vendo pessoal? Esse aqui é de 100 gramas, divide o meio E também a gente vai precisar do leite de coco, vai precisar do açúcar, o gosto de cada um Eu não vou medir o açúcar, porque eu gosto menos doce, mas tem pessoas que gostam mais doce, fica ao critério de cada um Bom pessoal, eu vou usar essa luva aqui pra misturar tudo, ó Olha aí, uma tigela 500 500 gramas de puba Fresquinha, ó pessoal, a puba Vou adicionar o açúcar Bom pessoal, eu mesmo vou colocar aqui uma, duas, três, quatro, cinco colheres cheias de açúcar E também vamos colocar o coco, adicionar o coco E vamos misturar Vou colocar uma pitada de sal É só uma pitadinha de sal Olha, eu gosto de uma pitadinha de sal, mas fica a critério de cada um De quem quiser Misturar muito bem misturado Pessoal, pra vocês verem, já misturei tudo Ele não vai água, é só açúcar, o coco E a puba, porque ela já é úmida E já avisando pra vocês Eu vou deixar cozinhar aqui no cuscozeiro Olha, já coloquei a água, olha Já tem a água Depois de cozinhar 20 minutos Assim que ele cozinhar Eu mostro pra vocês o regano Com leite de coco Pra ficar fofinho e macio, viu? Aqui eu vou ajeitar aqui Daqui a pouco eu volto com vocês Pessoal, não se esqueça De deixar seu like Se inscrever no canal Ativar as notificações Pra não perder nenhum vídeo quando eu postar Compartilhe Vou aguardar 20 minutos cozinhando Ou 25 minutos mais ou menos E depois eu volto pra regar Já misturei aqui açúcar, ó Coloquei no leite de coco Com o fogo ligado Eu vou furar pra vocês verem Olha Pequeno surinho Que é pra mim regar o cuscuz de tudo Aí eu vou colocar o leite de coco Mas ainda mesmo O fogo ligado Olha pra vocês verem aí O fogo ligado Olha os frinhos Começar a regar Olha Olha Mostra aí Bom pessoal Vou deixar mais 5 minutinhos Depois eu mostro pra vocês como ficou Tá prontinho, ó Daqui a pouco eu volto pra mostrar pra vocês como ficou Bom pessoal Vamos ver como ficou Olha O cuscuz Experimentar agora Pra ver como ficou Eu coloquei o leite De coco Com açúcar Pessoal Ficou fofinho Maravilhoso Molhadinho Olha Ficou, olha Uma maravilha pessoal Molhadinho Pessoal Esse aí foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Não se esqueça De deixar o like Se inscreva no canal Ative o sininho De notificações Para não perder nenhum vídeo Quando eu postar Compartilhe Fique com Deus